Irmãs e irmãs, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Hoje é dia de pedirmos pela quebra das ilusões. Peça a Deus a quebra das ilusões que não correspondem com a vontade de Deus. A vida vai nos desilusionando, mas às vezes ainda vamos cultivando algumas ilusões que não têm consistência. São no mínimo infantis. Não tenham medo do desilusionismo. Você é convidado hoje a quebrar as ilusões que existem dentro de você. Elas atrapalham e alinam.